Boa galera pessoal, a gente está de volta e vamos falar a respeito hoje sobre o Neraba pessoal, o que seria o Neraba? Quem é inscrito aqui no canal e acompanha os nossos vídeos, a gente trouxe aí nos vídeos lá atrás anteriormente falando a respeito aí da cena do Nintendo Switch pessoal, a cena do Nintendo Switch não para depois de ter vazado aí Mortal Kombat 11, apesar de falar em Mortal Kombat o jogo está sensacional pessoal, a gente já conferiu, está dublado e está muito bacana a cena do Switch evoluiu aí mais uma vez, Stuker Pixel da equipe Reswitched acaba de lançar aí um novo bootrom chamado Neraba Pessoal, o que significa Neraba? O que o Neraba faz? Vocês lembram que a gente já havia comentado aí para quem tivesse um Switch explorável que ficasse com a menor versão de firmware possível O porquê pessoal? Porque com o Neraba é possível vocês fazerem aí, injetar aí a carga útil sem a necessidade aí de um dongle e sem a necessidade aí de entrar no modo RCM pessoal, é isso mesmo através aí do navegador de internet, assim como nós fazemos lá com o Playstation 4 Essa façanha permitirá proprietários aí dos consoles Nintendo Switch, cujo primeiras unidades ainda não foram atualizadas ou seja, somente os consoles exploráveis que ainda estão aí com a primeira versão de firmware, versão 1.0 sempre no firmware original, para reiniciar aí um Fuse Glee sem dongle, sem requerer aí uma conexão USB sem o dispositivo externo ou DIG é isso diretamente de um firmware não modificado ou seja, não precisaremos injetar a carga útil através do PC nem através aí do dongle que o pessoal tem comprado aí da Team Executer e de outros fabricantes no momento pessoal, é apenas suportado aí para o firmware 1.0 muito difícil encontrar alguém que tenha aí esse firmware no Switch mas o desenvolvedor aí pessoal, ele confirma que o suporte aí para o firmware 2 e 3.0 vai ser adicionado aí no futuro ou seja, para proprietários aí que não fizeram a atualização do console e estão até o firmware aí 3.0 vai ser aí um novo recurso bem legal que não vai precisar de dongle, DIG e nem mesmo aí a conexão externa com o PC eu duvido muito que esse sistema aí do Nereba ele evolua pessoal, para versões de firmware aí 7.01 lembrando que os games aí conforme vão sendo lançados cada vez mais aí exigem a necessidade de você fazer um update aí no console Mortal Kombat chegou aí com o firmware 7.01 hoje nós temos já a versão 8.0 pessoal, nós vamos ver aí na íntegra mais tarde o que mudou aí no firmware 8.0 vamos testar aí um console com o firmware 8.0 que foi atualizado e vamos trazer aí detalhes aí para os nossos inscritos aqui do canal então se você é novo por aí pessoal convido vocês aí a se inscreverem aqui no nosso canal e deixar o sininho ativado aí para não perder os próximos vídeos, beleza? mais detalhes aqui pessoal sobre o Nereba que depois de executar aí o script a partir do Apple Web Suite os usuários podem reiniciar em qualquer carga útil ao iniciar o update do álbum no menu principal eu vou deixar o link da matéria aí como de costume na descrição quem tiver aí um switch nessa versão 1.0 mosca branquíssima deixa aí nos comentários pessoal a cena do switch está se movimentando bem depressa comparada aí a cena do Playstation 4 então deixa o like aí no vídeo e compartilha com seus amigos que em breve a gente está de volta aí com mais novidades um grande abraço valeu fui valeu 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 Obrigado.